Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apagar o Moodle do seu site na hospedagem da Infinity Free. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar com nossos tutoriais. Então, já dentro do Softacolos, o que a gente vai fazer é vir aqui em cima, onde tá escrito no botão azul Installations, então vamos clicar. E já na página de Installations, ele vai mostrar todos os temas que nós temos instalados a partir do Softacolos na nossa hospedagem. E aqui no meu caso eu tenho apenas o Moodle, porém você pode ter vários. E aqui no Moodle eu tenho o meu domínio, então basta você selecionar no Moodle o domínio ou o subdomínio que você deseja estar deletando a sua hospedagem. E vir aqui do lado, onde tá o ícone da lixeirinha, clicar em cima pra remover. Já em seguida ele vai abrir a opção de remoção do Moodle, e ele vai perguntar se a gente quer remover os arquivos, remover o Data Diretory, remover o Banco de Dados e o usuário do Banco de Dados do Moodle. Então nós vamos deixar as quatro opções marcadas, e após fazer isso, basta descer a tela e clicar no botão Remove Installation. Então basta clicar e clicar em OK pra confirmar que a gente deseja remover essa instalação. Então basta aguardar enquanto o Moodle está sendo deletado da sua hospedagem. Prontinho, agora o Moodle já foi removido com sucesso, e o Moodle já não está mais instalado no seu site, assim como você deseja. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!